Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal continue se inscrevendo para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz Está chegando a hora da estreia do Santa Cruz nessa segunda-feira Às 20h no Arruda contra o Iguatú Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Felipe Conceição falando sobre essa partida Felipe, eu sei que ainda faltou um tempinho de treinos até estreia Mas você já fez alguns jogos de treinos, já deu para ver os coletivos O teu time já estaria hoje definido, você já poderia adiantar que time o Santa vai começar a Série T Que grau de satisfação também está em relação à intertemporada nesse momento Boa tarde a todos, em relação à equipe Eu procuro passar só no dia do jogo, lógico que se a gente já tem uma ideia desse primeiro jogo Nós iniciais, temos a situação do típico que está retornando, um outro atleta que a gente acha Nada grave, acho que eu poderia contar com uns dois atletas e ter mais três dias aí para recuperar totalmente esses atletas Em relação ao desempenho e construção de um modelo de jogo que foi o que é prometido após o programa Pedro Lucano A gente está no caminho certo, o empenho dos atletas é fantástico nesse período, foi fantástico A gente conseguiu construir bastante coisas, é lógico, como eu falei anteriormente que não vai estar tudo pronto É uma construção, é uma construção que demora, é uma construção que vai precisar dos jogos para um crescimento também O que cada jogo te dá, é uma situação diferente, situações que você vai potencializando aquilo que você construiu Mas o mais importante é que hoje a gente tem ferramentas Ferramentas para qualquer adversário, ferramentas para qualquer estilo de jogo Essas ferramentas não estão tão fortes assim, mas tem Era a maior dificuldade antes, no cenário que eu encontrei, era ter essas ferramentas que quando você pudesse no decorrer do jogo utilizá-las, mas não tinha Então hoje a gente tem ferramentas na parte ofensiva, tem ferramentas e variações na parte ofensiva Então isso foi construído e agora precisa ser potencializado o que é o crescimento dentro da primeira fase que a gente vai buscar Filipe, boa tarde, a gente fala que você trouxe na cozinha, você se mostra muito ansioso pela, finalmente, ver com vontade de jogar, principalmente no aguda Esse é o sentimento da docida, e eu queria saber se esse também é o teu sentimento Imagina claro que você valoriza muito esse tempo que você teve para poder trabalhar ali com muita mudança Mas a parte do trabalho, assim, o teu sentimento também de ansiedade começar logo Ah sim, a expectativa de iniciar a competição Mas do outro lado também, o tempo que tivemos para trabalhar foi bem aproveitado, estamos aproveitando ainda até o último treinamento que será domingo Vamos aproveitar para reforçar as coisas que construímos, as que nos preparavam para o adversário, né, atitude do adversário, são treinamentos mais estratégicos, visando agora a partida, né, ou ganhar os três pontos Mas ansiedade é natural, esse criozinho da barriga, eu falo para os atletas que é energia, né, que a gente vai fumando e conforme vai chegando o dia do jogo vai aumentando, mas que é bom É uma energia boa que é para botar para fora no dia do jogo com toda intensidade e vontade que a gente tem trabalhado durante o dia, todos os dias para chegar no dia do jogo e botar para fora Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Foi ao menos, foi ao meio extremo, não existia ou não existia, até porque tem a necessidade da gente da chegada de um volante, mas aconteceu aqui no dia do ano Eu queria que você pudesse nos trazer, qual foi o cenário, se foi algo que surgiu no processo de trabalho que você verificou essa necessidade, e também o motivo dessa necessidade, a possibilidade dele, e também que a gente pudesse falar do Leandro Fernandes, que foi oficializado na Rodalhos, dessa sexta-feira, o que é que essa Rodalhos pode agredar, e o que foi o que fez, um filho de ser convencido, de que esse é o lado da Rodalhos do São Paulo. Em relação ao primeiro volante, Daniel, bem com histórico de lesões no ano, e infelizmente teve mais uma na lesão, pequena, vai ser a Rafa, e a gente conta com o atleta, mas a gente contava a possibilidade de ter mais um primeiro volante pela polivalência do Pinho, o Pinho é um jogador que faz o primeiro volante, mas faz o segundo também, então a gente tem essa margem, teria essa margem para trazer mais uma peça, achamos a peça interessante, o perfil encaixava com o que a gente tem colocado, com a diretoria, e aí aproveitou-se a oportunidade, esse foi o cenário fluido. Em relação ao Léo, a gente avaliou bastante o mercado, muitos laterais dele, e o Léo tem uma boa idade, tem intensidade, vem jogando, o último jogo do Léo, que foi semana passada, contra o América Mineiro, então também foi levado em consideração esse visito, e a gente está satisfeito da chegada dele, é uma posição que a gente precisa, e agora temos mais um material direto. Obrigado. Falando um pouco sobre a organização do torneio fora de torneio, a gente sabe que nas últimas semanas a Série C, Série D, ela perdeu o seu órgão transmissor, e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o quanto isso pode impactar na preparação do Santa, pois vai ser mais difícil conseguir informações sobre os adversários, ver vídeos, ver jogos, durante a campanha nessa Série D. A gente, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, os analistas de desempenho, eles fazem um grupo, e normalmente o clube da casa filma, e tem a troca, o vídeo, então o nosso departamento já entrou nesse grupo, não são todos que participam, em todas as divisões sempre tem dois, três que não participam, mas acaba perdendo poucos jogos, na maioria das vezes a gente consegue esses jogos através desse grupo, e por outro lado é você criar uma logística para o analista ir logo, filmar um jogo do adversário, do próximo adversário, isso tudo a gente está trabalhando, já tem uma programação feita em cima disso, mas tem um grupo de analista do mercado, que normalmente repassa esses jogos em câmera aberta, que a gente gosta de trabalhar em câmera aberta, câmera aberta, perdão, a visão do todo, do lado todo, diferente da imagem da TV, que é mais fechada, você não consegue às vezes ver toda a equipe. Filipe, boa tarde, Médio Batista do canal Santa Cruz, Filipe, Filipe, o Santa Cruz vai entrar em uma das competições mais importantes para ele nos últimos tempos, porque o Santa Cruz não pode errar, se o Santa Cruz errar, para o ano ele não tem calendário, então eu queria saber se o Santa Cruz está preparado para ganhar esse primeiro jogo, porque a gente não espera outro resultado, a torcida quer a vitória, não empate, nem derrota, para a pessoa empatar e dizer, ah, o time jogou bem, é melhor que ele jogue ruim, mas vence o primeiro jogo, então o Santa Cruz está preparado para isso. O torcedor vale nessa paixão de jogar mal e ganhar, eu não, eu quero jogar bem e ganhar. Sim, vai jogar bem. A gente treinou nesse período para que isso aconteça na segunda-feira, mesmo eu pontuando que não vai estar no nível que a gente pode chegar ainda, vamos estar no final, na primeira fase, num nível muito alto, e aí com chance, sim, do acesso, esse é o nosso planejamento, mas com certeza para esse primeiro jogo nós estamos preparados para o final. Só para complementar, o Santa Cruz quando furar um gol, não vão recuar não, vá para cima para furar mais, porque 1x0 é um placar que você não pode confiar, vá para cima, vamos furar gol. Vamos ganhar o jogo e... Ganhar o jogo bem. De maneira estratégica a gente vai gerir o jogo. Eu cumpri minha promessa. Felipe, queria que você falasse em relação aos reforços, sempre que o torcedor... Tem alguns que o torcedor não estava acompanhando de perto, tem outros que já passaram aqui no Santa, no Sport, enfim, em times daqui da região. Queria que você falasse, quem tem mais agradado os treinamentos em relação à reforço? Até mesmo você nem tinha trabalhado, e agora está vendo, está gostando muito, até para a gente perceber, como não tem sido talvez a relação ao reforço. E o Iwatu, o que é que você já sabe, o Iwatu já sabe, enfim. Em relação aos reforços, aí sim eu posso falar que eu estou totalmente satisfeito, porque tudo que a gente analisou, eu tenho analisado com muito critério, com muito cuidado, para que o Santo não erre nas contratações. Provavelmente a gente vai lá, não tem 100%, mas a gente está buscando minimizar esse erro, que não sejam muitos, que sejam poucos. mas as escolhas até agora foram, como eu falei, muito criteriosas, e todos que chegavam, que treinaram nesse período, deixaram satisfeitos, estão crescendo, estão se adaptando ao clube, ao modelo de jogo, ao trabalho, enfim, pegar um trabalho novo, isso também ajudou, assim como o ex, os reforços, os que já estavam, também aprender, também cresceram, dentro do modelo de jogo, então assim, estou satisfeito, pelo que fizemos já pelo clube, mesmo, ainda não, conquistando os pontos, que a gente quer na Série D, porque normalmente, no futebol brasileiro, a gente vê o resultado, né, e ponto, mas o processo é muito legal, de se ver, né, e se valorizar, e a gente precisa aprender, todos nós que trabalhamos no futebol, aprender a analisar o processo, analisar o passo a passo, analisar as ações que foram feitas, em todo o clube, então, eu tenho certeza que a gente já fez, muitas ações que ajudam o Santa Cruz, isso vai vir, né, no tempo dos resultados, no tempo dos jogos, mas a gente está satisfeito, com esse espaço mudado, são reforços que cabem dentro do orçamento, são reforços que tem intensidade, jogo tem força, porque hoje o futebol pede isso, são reforços que estão com fome, eu sempre falo isso, que são atletas que querem crescer na carreira, e o clube precisa de atletas com esse perfil, porque o clube precisa crescer novamente, então, a gente, dentro desses critérios aí, a gente fez, fizemos as escolhas certas, e estamos satisfeitos.